A colmeia você já sabe, né? Tem várias saídas, só uma que vale. Olha a primeira. Não, olha isso. Hum, olha lá. Beleza. Ih, vai de cara. Uh, que deu uma cacetada no monstro, meu. Olha aí, vai faturar, quer ver? Urra, faturou nada, deu nada. Aí deu uma portada no meio da cara da... do petelho aí, que brincadeira, hein? Que desculpa! É o popular labirinto, conhecido como Domingo Colmeia. Ih, tá legal. Tá bem, acha a porta certa. Ih, vai botar, vai botar. Ih, graxa nela. Cheia de graxa. É a garota cheia de graxa aqui no Domingão. Ela que vem, que passa, cheia de graxa. É uma homenagem ao Tom Jobim, olha aí. Água nela. É a colmeia. Por enquanto, nenhum vencedor. Esse cara é maguinho, meu. Se for de perfil, ninguém vê ele, olha lá. Olha lá. Passou. Ih, passou. Olha lá. Dançou. Esse também, graxa nele. Dá uma engraxada nele. Muita graxa. Até agora, ninguém faturou colmeia. Tome água. Opa, o guerreiro. Atenção. Sempre no mesmo lado também isso aqui. Não muda nunca, viu? Olha lá. E olha lá. Urra, que rapidinho, olha lá. Oh. Dançou. Urra, quase. Mais um que vai tomar uma graxa. Por esse cara longe, parece o Roger do traje aí, jurado. O outro parece o Léo Jaime. O Léo Jaime também não é sumido, pô. A vida é mó, sério. A lua é a máquina, até subir. Oh, louco. Mãe de quem? Oh, louco. Mais um. Olha a colmeia. Ih, vai direto esse. Ih, vai lá. Oh, louco. Urra, foi direto pra água. Quase que fatura esse aí, hein? Mais uma mulher. Sempre sai desse lado. Tem que fugir do monstro. Um, eu fui direto na mão do monstro. Olha, 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 olha. Tome graxa. Olha. Água nela. Olimpíadas do Faustão. O importante é ser engraxado aqui. Você é muito engraxado participar. É um louco, bicho. Olha que rápido. Urra, foi direto na mão do outro. Tudo, cara. Quase que ele se livra. Labirinto. Urra, lá. Olimpíada. Aí, é o vencedor. Tem que ser muito rápido.